Yeah, yeah, to break every change, because what? There is power, power in the name, in His name. Can I sing in Spanish? Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, solo en ti Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús. Y hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, en mi Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hay poder, en mi Jesús. Yo menciono su nombre y hay poder. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, en tu nombre. Hay poder, en tu nombre. Oh, there is power, there is power, there is power. In your name, Jesus, in your name, Jesus. Otra vez. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús. El que murió y destruyó. Y hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús. There is power in the name of Jesus. And only Jesus, wonder, working power, sin igual poder. There is power, power, wonder, wonder, power. In His name, working, wandering power. Su poder es maravilloso. En su nombre, Jesús, 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 Jesús. Proclame su nombre, Jesús, 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 Jesús. Este servicio es tuyo, Jesús. Proclame su nombre. Jesús, iglesia. Jesús, Jesús, iglesia. Yo los oigo. Jesús, 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 Jesús. Jesús. Yo los oigo. Jesús, Jesús, Jesús. There is power, power, wonder, working power. Él es poder. Él es poder. sem igual poder é o sol te amo, te amo bendito tu nome, meu Deus tu não és homem para mentir tu faz exaltar tua palavra o céu e a terra passarão mas tu nunca passarão tua palavra nunca passarão e a palavra é Jesus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pagó un precio alto, como dicen aquí Cindy Clario, un precio muy alto por cada servicio. ¿Tú sabes eso? Por cada servicio, por cada ayuno, por todo lo que tú haces, Él pagó un precio alto. Y hay que adorarle, hay que bendecirle, en su presencia no hay sueño, en su presencia no hay nada. Todo es pequeño, todo es nada, mi Jesús es todo, todopoderoso, Jesús. Haga una decisión de adorarle hoy como nunca, haga una decisión hoy de adorarle como nunca le ha adorado en su vida. Vendela de Cristo y es hora de la mediocridad. Se va por la ventana, se va por donde vino, tiene parte ni su parte de lugar. Yo declaro, hay poder, sin igual poder, en Jesús, en mi Jesús, en mi Jesús. Ay, pobre, 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 sin igual poder, en Jesús. Oh, yo he hecho afuera, todo poder, en quien niebla. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús. No hay inseguridad. Oh, quien quiere que ir, quien quiere que ir, sin igual poder, en Jesús. Porque hay poder, en el nombre de Jesús. There is power in the name of Jesus. Sing it, sing it. There is power in the name of Jesus. Así es el bandero de Cristo, cánteselo. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every Jew, break every Jew, break every Jew, break every Jew. Ahora en español. Hay poder en el nombre de Jesús. Bandera de Cristo, cante. Hay poder. Esa es bandera de Cristo. Hay poder. Hay poder. Cántenle. Hay poder. Para romper, ¿qué? Duro. Recapita. Recapita. Para qué? Recapita. Duro. Recapita. Adoradores, cantemos con la iglesia. Hay poder. En el nombre de Jesús. Cántenle. Hay poder. En el nombre de Jesús. Hay poder. En el nombre de Jesús. Para romper cadenas. Romper cadenas. Romper cadenas. Para romper cadenas. Romper cadenas. Romper cadenas. Romper cadenas. Romper cadenas. Oh, Jesus Oh, meu Jesus Eu posso te abençá-te Eu posso te abençá-te Eu te abençá-te, Jesus Eu te abençá-te, Jesus Cante-lhe sua própria canção Oh, Jesus 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 Proclame seu nome Oh, Jesus Igreja Jesus, agora sim eu quero ouvir Cante-lhe duro Come on Jesus 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 You're so beautiful Jesus 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 Cante-lhe Oh, Jesus 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 Cante-lhe Jesus 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 Vamos a rezar de outra volta Oh, Jesus 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 Oh, yeah Jesus 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 Se calme, se calme Se calme Jesus 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 Oh, não há ninguém como você, Jesus Exalte, exalte a seu Jesus Eu vou exaltar a minha Jesus Graças a Jesus Prazer a Jesus Prazer a Jesus Prazer a Jesus Bandera de Cristo, vamos cantar Vamos a cantar Por la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Amos todo de ti Cielo e terra te adora Temos de rique Hijo de Deus Tu eres porque Tu eres porque Vivimos hoy Tu eres quien nos liberta Tu eres la luz que brilla Como un fuego ardiente Hijo de Deus Tu eres porque Tu eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Te amamos todo de ti Cielo e terra te adora Tu nombre No se rique Hijo de Deus Tu eres porque Tu eres porque Vivimos hoy Tu eres quien nos liberta Tu libertad Nos tendrías Como un fuego ardiente Hijo de Deus Tu eres porque Tu eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Que escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Santo eres mi Dios Tu no estás muerto Señor Tú no estás muerto Tu no estás muerto Te adoramos a Jesús El salvador no está muerto Él no está en una tumba El salvador no está muerto Se resucitó El salvador no está muerto Que no está muerto Que no está muerto El salvador no está muerto Pues se resucitó Cristo vive Cristo vive O Salvador não está em quartos, Ele não está em uma turma O Salvador não está em quartos, Ele não está em uma turma O Salvador não está em quartos, Ele não está em uma turma Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive O Salvador não está em quartos, Ele não está em uma turma O Salvador não está em quartos, Ele não está em quartos, Ele não está em uma turma O Salvador não está morto, pois é ressuscitou Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive 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 Baby Yo soy contento porque en el tengo la vida La vida es en la que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo y amor Esta alegría es que yo siento que mi vida Con el cambio, con la gloria de este mundo Ya estaba bonita, pero Jesús venió la vida Camino al cielo y amor Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo y amor Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo y amor Música 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 Ele vive! Ele reina! Ele vive! Ele lê! Ele reina! Ele vive! Dança, filha de ti! Dança, janta, filha de ti! Dança, filha de ti! Dança, filha de ti! Vas assim? Porque Ele vive! El reina! É como o rio de água viva, rio de água viva É como o rio de água viva que salta para vida eternal É como o rio de água viva, rio de água viva É como o rio de água viva que salta para vida eternal É como o rio de água viva, rio de água viva Rio de água viva que salta para vida eternal É como o rio de água viva É como o rio de água viva É como o rio de água viva É como o rio de água viva, rio de água viva É como o rio de água viva É como o rio de água viva É como o rio de água viva, rio de água viva É como rio de água viva, rio de água viva É como o rio de água viva, rio de água viva É como rio de água viva, rio de água viva É como 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 rio de água viva Porque Ele vive. Aleluia. Te doi glória. Te doi glória. Porque eu sou. Eres que eu sou. Sui ou esposa. És o amor. Con favor. Eres que eu sou. És o poder. Foi tu amor. A ti me salvo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Por uma corona de espíritos, existe reino por sempre Por uma corona de espíritos, existe reino por sempre Por uma corona de espíritos, existe reino por sempre Te dou glória, glória Te dou glória, glória Te dou glória, glória A ti, Jesus Te dou glória, glória Te dou glória, glória Te dou glória, glória A ti, Jesus Te dou glória, glória Te dou glória, glória Te dou glória, glória A ti, Jesus Te dou glória, glória 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 A ti, Jesus A ti, Jesus Amém Te dou glória, glória Te dou glória, glória A ti, Jesus Te dou glória, glória Te dou glória, glória A ti, Jesus Te dou glória, glória 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 A ti, Jesus Ahora a la iglesia nada más Te dou glória, glória Só a ti, Jesus. Cântenle. Só a ti, Jesus. A ti, Jesus. Uma vez mais, não se dê por vencida. Te dou a ti, Jesus. Assim é o de Cristo. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. A ti, Jesus. Gloria. Yo creo que a bandera de Cristo quiere seguir cantándole, ¿verdad? Te dou a glória. Te dou a glória, a ti, Jesus. Cântenle, sigan cantándole. Te dou a glória, glória. Así é. Te dou a glória, glória. Sí, Jesus. Te dou a glória, glória. A ti, Jesus. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. Adoradores, cântenle. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. A ti, Jesus. Dígale, dígale. Yo te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. A ti, Jesus. Cântenle. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. A ti, Jesus. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. A ti, Jesus. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. Te dou a glória, glória. A ti, Jesus. Te dou a glória, glória. Y te dou a glória, glória, glória. Siga-me. Siga-me nada más. Te dou a glória, glória. Yo te dou a glória, glória. Solo a ti, Jesus. Te dou a glória, glória. Solo a ti, mi Dios. A ti, Jesus. A ti, mi Salvador. Te dou a glória, glória. No hay otra adoración. Te dou a glória, glória. Solo a darle glória, mi Señor, Jesús. Te dou a glória, glória. Yo te dou a glória, mi Jesús. A ti, Señor, Jesús. Otra vez más. Te dou a glória, glória. Todo el mundo cantando. Adoradores, todo el mundo cantando. Por favor. Te dou a glória, glória. a ti, Jesus, te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, a ti, Jesus, mi Jesus, te dou glória, glória, te dou glória, glória, yo te dou glória, glória, a ti, Jesus, oh, 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 Oh, meu Jesus, siga-me, por favor. Oh, meu Jesus, oh, meu Jesus, eu derramo toda a minha adoração a ti, Jesus. Derrame sua adoração, derrame sua adoração. Que palavra de amor, de glória, de solo a Ele. Derrame de sua coração a minha Senhor Jesus. Ele merece a adoração, Ele merece a exaltação. Ele merece que todo adorador entre em adoração. Ele merece toda a alabança, toda a glória, meu Jesus. Te dou glória, te dou glória, te dou glória a minha Jesus. Te dou glória, meu Jesus. Ora, meu Jesus, Ele não se baseia em programas. Ele se baseia na adoração a Ele. Oh, a glória só para Ele. Para nenhum ser humano é a glória. Só para mim, meu Jesus, só para mim, meu Jesus. Canten uma vez mais. Te dou glória, te dou glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória a ti, Jesus. Te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, a ti, Jesus. Santo, Santo, Santo de Deus. Te alabamos, te glorificamos. No hay, no hay otro Dios como mi, Senhor. No hay otro Dios como mi, Senhor. Tu mereces toda a glória Tu mereces toda a glória Não há ninguém como tu Este lugar não deve estar criado Este lugar deve estar Dando palavras de adoração E derramando Ante sua presença Porque mi Jesus É aqui Ele merece toda a glória E toda a honra Tu mereces Tu mereces Tu mereces Tu mereces Toda a honra Toda a glória Toda a honra Toda a glória É para ti Te exaltamos Te glorificamos Señor Señor Jesus Señor Jesus Señor Vein nadie como tu Vein nadie como tu Te adoro a glória 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 Oh, tu eres mi Señor Jesús Canten esta canción a Jesús De su espíritu fluya Como ríos de agua viva Como ríos de agua viva Dancen su presencia Jesús 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 Oh, mi Jesús Unha vez más Jesús 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 Oh, mi Jesús 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 Oh, mi Jesús Jesus 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 Oh, Jesus 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 Oh, my Jesus As hearth that's in your voice Jesus 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 Oh, my Jesus 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 Oh Jesus Oh Jesus Gracias Senhor Gracias por tu presença Gracias por tu amor Por tu gracia Por tu misericordia Jesus 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 Respire donde diga Jesus Oh Jesus En el nombre de Jesus Así me invito En ese mismo sentir En ese mismo sentir Siga así con ese corazón Adoradores Para recibir todo lo demás Que Dios tiene para con nosotros Esta noche Repita una vez nada más Conmigo Jesús Y así nos acomodamos Jesús 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 Jesus Jesus Deus o bendiga Deus o bendiga Deus o bendiga mais e mais e mais